Foi uma aparição relâmpago. Quase não dá tempo de ver mesmo, mas deu o que falar. A lavoura tá invadindo muito a mata pra dentro e às vezes elas vão ficando assustadas com essa invasão, né? A gente que tá invadindo o espaço dele. Você não tem medo, não. É só a gente respeitar eles, né? Estamos em Jatai, a 300 quilômetros de Igoiane. O município tem 105 mil habitantes. A cidade é cheia de parques. Fica cercada por plantações e trechos de mata preservada. Aqui não é difícil encontrar animais silvestres. Esse até tenta pegar carona na fama de bicho selvagem, mas só entra na reportagem porque garantiu a diversão de quem passava pela lagoa. Sucesso mesmo é a tal onça parda, vista circulando pelas ruas de Jatai. Já pensou registrar um flagrante de um bichão desses? Durando é chegar perto, vou tirar foto, né? Pois teve gente que conseguiu, mas acabou saindo correndo de medo. A imagem também foi captada pela câmera do circuito de segurança da casa da Giordana. É uma coisa assim que não acontece muito dentro da cidade, não é? Não é uma coisa assim que aparece todo dia. Era cedo, 8h30 da manhã. A onça se assusta com algum barulho no portão da casa e sai em disparada. Pelas imagens do circuito de segurança e também do celular, é possível ver que a onça ficou parada aqui na porta dessa casa, aparentemente olhando ali no quintal de olho em alguma coisa. Aqui do lado de fora, ainda tem algumas marcas da onça. Aqui da unha dela, aqui também marcas da unha dela, aqui uma marca grande, de onde ela ficou passando a pata. Tudo indica que foram esses dois cachorros, o Black e a Kira. Suspeita que ela estava de olho em um, outro saiu, acabou latindo, ela se assustou e foi embora. Juscelene, a dona da casa, estava a poucos metros da onça, mas não viu nada. Eu ouvi, sim, os cachorros latindo, né? Eu ouvi, assim, o Black, né, bem bravo e ouvi as pessoas gritando, mas, gritos na rua, né? Mas, assim, não jamais ia imaginar ter uma onça lá no portão, né? Ela acredita que a intenção da onça talvez fosse pegar a Kira para o café da manhã. O bicho só não imaginava que o Black estava ali para defender a companheira. E eles fizeram a função deles, proteger a casa, né? Isso, proteger a casa. É o cachorro que correu com a onça. Black e a Kira nem imaginam o risco que correram. Repare que depois de sair da casa da Juscelene, a onça correu e dobrou a esquina. O Antônio estava no trator, bem ali do lado. E ele garante, ficou frente a frente com a ferna. Estava trabalhando ali, perto da placa ali na entrada ali. Aí, ela pegou e parou em cima do quebra-mola ali, ó, mais ou menos 10 metros de distância. E olha que não foi a primeira vez. Foi a segunda vez que eu vi. A Sirlene também topou com o bicho pelo caminho. Mas ela, sim, ficou apavorada. Ela seguia para a unidade básica de saúde, que fica na esquina de cima. Cheguei no coxinho tremendo, né? Porque eu fiquei assustada, né? O animal flagrado em Jatai é da espécie onça parda, também conhecida como sussuarana. É o segundo maior felino das Américas. Só perde para a prima maior e mais forte a onça pintada. Apesar do susto, os bombeiros garantem que a população de Jatai não precisa ter medo. É o que vai acontecer, a gente tem que aprender a gerenciar isso aí de uma forma, né? Que não prejudique nenhum homem, mas também não prejudique nenhum animal. Porque nós precisamos dele. Ele é de um porte muito menor, então, assim, o nível de periculosidade dele para um ser humano, principalmente um adulto, é muito pequeno. Esses encontros estão cada vez mais frequentes em Goiás. Todas as cidades têm áreas verdes, tem bosque, tem a zona mais periférica. E os animais usam essas áreas. Então, qualquer animal pode usar essa área e acaba tendo, às vezes, tem um conflito. Essa onça parda foi flagrada dentro de uma casa, em um dos condomínios mais luxuosos de Goiânia, onde moram artistas como Amado Batista e Leonardo. Agentes do Ibama capturaram um animal, que foi levado para o centro de triagem de animais silvestres. Toda vez que um animal é trazido para cá, ele passa por uma avaliação. Para saber se está doente, machucado, se é macho ou fêmea, uma estimativa de idade. O ideal é que o bicho fique aqui o menor tempo possível, principalmente no caso dos grandes felinos, como a onça parda. No máximo 24 horas, até que passe o efeito da anestesia. Logo em seguida, é solto na natureza. Agora, nem sempre isso é possível. É o caso dessa oncinha, uma onça parda que foi resgatada, trazida para cá, mas uma das patas tinha sido amputada. Nessas áreas de canaviais, está tendo muita ocorrência de resgate de onças pardas, especialmente filhotes. No caso da onça de Jatai, a captura não é necessária. De vez em quando, uma ou outra vai entrar na cidade, mas a partir do momento que ela saiu, ela vai seguir sua vida. Não há necessidade nenhuma de fazer busca e procurar uma onça que está vivendo na natureza. Não há necessidade nenhuma de fazer busca e procurar uma onça que está vivendo na natureza.